Ah, poxa, fi, isso aqui é uma sucção muito doida, moleque Tá maluco, agora tem que tirar ela daqui, né Olha lá, vamos pegar top speed, mano, com a carretinha Eu acho que agora com o volante dá pra usar a carretinha de boa, velho Opa, opa, opa É, não tão de boa assim, né, mano Mas dá nada não, a gente dá 360 com a carretinha e tudo Salve, salve, galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo de The Long Drive pra vocês Dessa vez jogando no G27, moleque Pois é, velho, ficou muito bom, ficou muito top no G27 Ah, e eu queria avisar uma parada pra vocês, mano Criei um novo canal de lives lá no Facebook Eu escolhi essa plataforma porque, tipo assim, entre todas que tem no mercado aí O Facebook é a que todo mundo tem, tá ligado? Todo mundo tem Facebook instalado no celular Não é igual a StreamCraft que você tem que baixar o Facebook, mano Todo mundo que é vivo hoje em dia tem Facebook, né, mano? Convenhamos E eu queria convidar você pra assistir uma live hoje de The Long Drive O jogo atualizou, beleza? Agora tem carro novo, tem um monte de coisa nova Vou mostrar pra vocês todas as atualizações na live Mesmo que você não for ver essa live Eu queria pedir pra você, mano, me seguir lá no Facebook, beleza? Curtir a página E, mano, esse período que eu vou estar fazendo live no Facebook Essa primeira semana é um período de testes Então eu queria pedir pra vocês, todo mundo, mano Curtir a página lá do Facebook, beleza? Pra dar a maior força possível Pra eu poder continuar fazendo live lá, beleza? Conto com a ajuda de vocês Muito obrigado E bora pro vídeo Ah, meu Deus Pronto Hoje ela vai dormindo no banco E, mano, só bora Iniciar essa jornada aqui Agora dia 27 Vai ser muito melhor, mano Sério, vai ser muito mais fácil pra gente dirigir o carro O que dava raiva nesse jogo Sinceridades Era ficar jogando no teclado, mano Cara, jogar isso aqui no teclado é muito ruim, velho Tem que ficar virando o volante assim, mano Nossa, isso é horrível Aqui agora, ó A gente vai engatar a primeirinha Vai baixar o freio de mão Normal, padrão E, velho, ó Solta a embreagem devagar Caraca, velho Que delícia, cara Olha isso, mano Vambora, ó Primeira Segunda Terceira Liga o farolzinho aqui, ó Tá de dia mesmo Mas liga mesmo assim Não dá nada não E, cara Olha isso, velho Gostosinho no azeite, mano Ó Cê é doido, velho Ó, agora dá pra gente fazer um rolezão infinito aqui, velho E não vou cansar mais, velho Porque, ó Dá até pra segurar na faixa agora Eu lembro que No primeiro vídeo que eu postei desse jogo O mano chegou nos comentários e falou Cara, o jogo é muito massa Mas eu não gostei Porque você fica Invadindo a faixa do outro lado Falei Mano Eu fiquei pensando assim, velho Será que o cara não Tem noção de como é difícil jogar no teclado? Tá ligado? Mano É foda Jogar no teclado não é brincadeira, velho Agora com o volante aqui, ó Ficou fácil, mano Segurar na faixa, ó Você vai fazer uma curva aqui, ó Ficou fácil fazer a curva também, ó Tudo muito fácil, mano Tudo muito de boa Até se o carro sair de lado aqui Tá tranquilo O único problema desse jogo É que ele não tem falso feedback, tá ligado? Então, mano O que que rola, né? Você não sente o carro Você simplesmente dirige aqui Você tá virando o volante Então... Você vai que vai Mas... É assim, mano O jogo tá só no começo Só pra lembrar vocês O MySummerKar Ele... Eita, poxa Não pode olhar pro chat, né, mano? Se olhar pro chat É foda, né? Então, o MySummerKar Quando ele começou Não tinha falso feedback também, não, mano Eu jogava com o volante molão Esse aqui O volante ainda tá pelo menos duro, né? Só que é aquilo Ele tá duro de voltar pro centro só Se o carro rodar aqui Ele vai continuar Fazendo força pro centro Isso pode até atrapalhar a gente A segurar o carro também, né? Tem esse... Tem esse empecilho aí, né? Jogar a 3 aqui Vambora E, mano Eu descobri uma parada muito insana desse jogo Então, a nossa mãe A gente só vai encontrar ela Quando chegar a 5.000 km Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida Eu não sei se eu dou conta De jogar isso aqui até 5.000 km Eu não sei se vocês dão conta Meu Deus Pera aí Que deu ruim Ave Maria Tá vendo? O cacto travou no carro aqui, mano E olha a merda que deu, velho Mas tá Acho que já foi embora o cacto Deixa Deixa eu tirar esse sangue aqui, velho Na moral, eu não aguento, mano Não aguento, não Pera aí Ô, caralho, velho Então, como eu tava falando, mano Tem que pensar o que eu vou fazer ainda, tá ligado? Eu não sei, velho Tipo Eu acho que eu vou ter que fazer uma live de 12 horas nesse jogo, tá ligado? Uma coisa que eu reparei aqui nesse jogo É que sempre os postes estão na direita Quando você tá indo pro lado certo, né? Então, eu acho que dá pra usar isso como referência, né? Eu nunca vi esses postes do lado esquerdo Eu acho que eles servem exatamente pra isso, mano Pra falar que a gente tá indo pro lado certo, tá ligado? Faz um drift na curva Ai, ai, viu, mano Vocês querem que eu morra, né, velho? Eu acho que o carro não... Velho, eu acho que não é muito de boa fazer drift aqui não, tá ligado? Tipo, mas, ó Dá pra tentar, né? Só que é isso, velho Ó, o carro é bem estável, né? Pra rodar é fácil Deixa eu ver se aqui na terra ele consegue ficar fazendo um cavalo de pau Né, não dá conta, mano Olha lá, ele é fraco o carro, tá ligado? Ele só solta a traseira, mesmo em altas velocidades, tá ligado? Prear um pouco aqui pra fazer essa curva Ó, 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 ó Fiz um pouco de drift aqui, hein, mano Ó, eita porra Velho, na moral, é embaçado, velho É embaçado, velho Chegamos aqui num local, vamos ver o que que tem aqui, né? Ó, tem um carro ali na frente, ó, deu pra ver, né? Deixa eu desligar aqui o motor Puxar o freio de mão, é claro Que carro que é esse aqui, mano? Porra, de novo os carros de motor traseiro, velho Sério, eu queria um carro novo, velho Eu não vejo a hora da gente encontrar o busão, velho Vocês lembram do trailer que eu vi, velho? No trailer que eu vi desse jogo tem um busão, mano Até mostrei pra galera da live e tal Cara, eu não sei se vai ter mesmo, né? Deixa eu ver, tem isso aqui Óleo, beleza Mais óleo Ah, mano, quero saber Eu vou começar a parar de ficar parando nesses lugares aqui, velho Porque eu paro nos lugares e não tem absolutamente nada, tá ligado? O bagulho tem uma cama virada aqui, tá ligado? Tipo, caraca, mano Beleza Tá uma mijada aqui de boa Eu não vou pegar nada aqui dessa vez, não, mano Não tem o que pegar, velho, tá ligado? Só vamos Vamos seguir em frente Meta hoje é rodar pelo menos 100km de novo, né, mano? Daquele jeito Cadê a musiquinha? Aí, ó Agora sim, mano Agora dá pra curtir o rolê, velho Na bagaça aqui, ouvindo a música e tal Eita, poxa Olha a árvore no meio da pista aqui, mano Ela suga meu carro, velho Vamos que bagulho Eita porra, moleque Aí, top, top Vambora, vambora Agora sim, agora dá pra entrar na vibe, ó Ó, 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 ó Eita, moleque Mano, ainda vou conseguir mandar um driftão muito louco com esse carro aqui Vocês vão ver, velho É só ter calma, tá ligado? Por enquanto a gente vai só arriscando Vamos conhecer esse carro aqui, velho Eu acho que dá pra fazer, velho Ele só pode porrar ele num poche, né? Porque se empurrar num poche aí é foda, né, velho Ô, mas vou ser bem sincero pra vocês Cara, muito melhor jogar no volante isso aqui, cara É outra vida, eu tô Mano, sério Tá prazeroso jogar o jogo agora, velho Tá legal de jogar, tá ligado? Antes eu vou ser bem sincero com vocês Tava chato, mano Eu não tava Mano, eu não tava mais aguentando, tá ligado? Agora ficou bem de boa, velho Ó Voando baixo aqui, moleque Deixa eu ligar o motorzão aqui Eu acho que eu vou dar uma parada aqui pra dormir agora, tá ligado? Pra continuar de dia, não sei Deixa eu só ver esse carro aqui Ah, finalmente um carro igual o nosso Eu não queria um igual o nosso, mano Eu queria um carro melhor do que o nosso, tá ligado? Esse aqui tá, certamente tá pior, tá ligado? Do nosso, mano Sério mesmo, esse carro nosso aqui foi uma achada, velho Olha a cor desse carro, mano Bicho, esse carro foi tipo Velho, muito top, mano Vamos dar uma olhada rápida aqui pra ver Se tem alguma coisa interessante Óleo, beleza Deixa eu ver aqui dentro Nitrogênio Katana Katana a gente já tem uma, não tem? Eu não sei, velho Deixa eu ver ali Eu nem lembro se eu tenho a Katana mais, velho Estaria no porta-mala do carro, né, mano? Ô, caralho Eu fui, foi arrancar, velho Pera aí É, eu acho que eu não tinha mais Katana Cadê minha espingarda, mano? Parece que minha espingarda não tá mais aqui no porta-mala, velho Ih, caralho Acho que minha espingarda sumiu, galera Você acredita nisso, mano? A bicha sumiu, velho Não acredito, não, velho Sabe outra coisa que parece que sumiu também aí, nesse rolê? Aquele galão nosso lá de gasolina pura, mano Só sobrou essas gasolinas misturadas aqui Caraca, velho Como assim, mano? Será que foi naqueles pulos que sumiu as coisas, velho? Nossa, a gente tem que começar a tomar cuidado com isso aí, hein, velho Caraca, mano Que ideia, velho É, tamo sem gasolina pura no galão aqui, fi A gente tinha muita gasolina naquele galão, velho A gente tinha mais de 10 litros Mas tá bom Dá pra viver com essa gasolina misturada aqui Mas vamos tomar mais cuidado, sei lá, velho Eu não sei o que eu faço pra proteger esses galões, velho Eu acho que eu vou deixar no porta-mala, tá ligado? Sempre Acho que no porta-mala é mais difícil de sumir as coisas Aqui atrás é que some mesmo Bom, como esse aqui tá de boa Esse aqui não Acho que não se sumir também não tô nem aí Eu vou deixar ele aí mesmo Mas quando a gente chegar no próximo posto Que tiver um galão de gasolina pura, mano Eu vou Colocar esse galão no porta-mala, velho Sério mesmo Vamos que vamos, então Pegar o som aqui, né E é isso aí, mano Partiu A gente não pode desanimar, não, velho Tem que ir daquele jeito E eu acho que é melhor andar sem olhar a quilometragem, velho Porque quando você olha a quilometragem Parece que demora mais, tá ligado? Vamos só sentar-lhe o pau mesmo E ver no que vai dar, tá ligado? A ideia aqui é jogar, tipo, sei lá Mais umas duas horas ainda Só Metendo o louco mesmo Só sentando o aço Entrando nas curvas mesmo Na bagaça Ó Eita, poxa Dei no cacto mesmo Dá nada não Caralho, velho De noite é embaçado, né, velho Deixa eu jogar o farol alto aqui Que eu não sei por que eu fico andando de farol baixo Vai, acabou a música Ah, não Tava tendo uma pausa Opa, opa Caraca, a bomba chega Tá brilhando, hein, mano Desse pouso de gasolina aqui Você é doido Tá massa Mais uma casinha ali Pra gente parar Mano, vontade de passar é reto nessa aqui, velho Mas sabe como é, né, velho Tem que parar em toda casa, né Vamos dar uma olhada Tem um carrinho aqui, né Aparentemente igual o nosso Vamos ver O que que essa casa tem Para nos oferecer Nada demais, mano Nada demais Nada demais Eu quero uma arma Aê, é isso mesmo Obrigado Deixa eu equipar essas armas aqui, ó Dá pra equipar, ó No 2, no 1 Esse bagulho é louco Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que tá o nosso óleo 4.9 Tá de boa A água também tá de boa Esse carro aqui, mano Bem feio, né, mano Não quero Mano, e aqui Eu vou fazer um teste, mano Galera da live Tava falando que a jurema explode, mano Eu achei uma Uma outra jurema aqui Tá ligado Essa daqui Eu não tenho Não tenho apego nenhum por ela Essa daqui Tô nem aí pra ela Vou fazer o seguinte, mano Eu vou colocar ela bem aqui E vou dar um tiro nela, mano Se ela explodir A gente já sabe, né, mano Mas primeiro Deixa eu só tirar o carro daqui, né Porque eu não sei Se a explosão vai ser muito forte Caso exploda, né Quem viu aqui o episódio passado Tá ligado, né É que o bagulho de hidrogênio Explode lá, né Dei um tiro nele O bagulho explodiu Agora eu quero ver Se a boneca também explode É Uma coisa que eu não tinha Lembrado, né É que, tipo Precisa de munição pra atirar, né E a gente não tem munição Muito bom Muito bom, mano Tem uma muniçãozinha aqui, não? Isso aqui não é munição, não, mano Não Isso aqui Isso aqui é Mano, eu não sei o que é isso, velho Eu chutei no começo da série Que isso aqui era carteira de cigarro, mano Mas eu não faço a menor ideia do que é isso aqui Pra ser bem sincero pra tu Será que não é fósforo também, ó Pode ser fósforo Olha lá Tem como equipar ele lá, ó No dois lá, ó É, não sei Não foi dessa vez Vamos levar a espingarda aqui E... Quando a gente achar munição, né Mais munição A gente dá tiro na... Na boneca Será que eu levo aquela outra boneca, mano? Eu vou levar A gente só não pode misturar, né, mano? Essa daqui a gente vai levar pra dar um tiro Deixa eu colocar ela aqui no banco de trás Pronto Jamais misturem suas juremas, viu, galera? Opa, opa Caraca, a bomba Achei que eu tô brilhando, hein, mano Desse pouso de gasolina aqui Cê é doido Vamos ver se tem alguma munição aqui Olha só, aí tem Tá na hora então, né, mano Vamos assassinar A amiga da Jurema Na verdade vai ser mais um teste, tá ligado? Nada pessoal Essa daqui é apenas uma boneca A Jurema é que a gente tem sentimentos por ela, né Eu vou colocar ela bem aqui Do ladinho do poço Eu ia colocar em cima do poço Mas é muito perigoso dela cair lá embaixo, né? Eu não quero que a gente perca a nossa cobaia, né, mano Agora eu vou Abrir nossa arma aqui Vou recarregar Vou fechar Vamos pegar uma distância segura, mano E vamos dar bem na cabeça Uou Realmente ela explode, mano Mas só se atirar, né Você viu que é uma explosão, tipo Muito louca, mano Parece fogo de artifício Eu gostei, mano Legal A gente não vai atirar na Jurema, né, velho A gente não é babaca também, né Atirou na amiga dela lá pra testar E agora a gente já sabe o que acontece Olha que legal Só bora, só bora Ah, moleque doido Esse foi top, hein, velho Tá Ah, poxa Oh, é difícil, mano O carro aqui se comporta de uma maneira muito estranha, velho Na boa, velho Muito esquisito, velho Mais um lugar pra parar Olha, nesse aqui tem carretinha, hein, mano Velho Velho, eu vou colocar a carretinha de novo Porque eu quero ver como é que é dirigir a carretinha usando o volante, tá ligado Da última vez que eu usei a carretinha, eu tava no teclado Então, tipo assim, né Vamos ver como é que é a experiência De dirigir com ela no volante E olha só o que a gente achou aqui, moleque Um carro novo, velho Olha isso, velho Tá zeradão o bichão, mano Pena que é daqueles antigos, né Tô de boa Deixa eu ver se ele tem combustível Olha, esse aqui vem com combustível, mano É, esse aqui liga Se pá, esse aqui liga Deixa eu ligar ele aqui, ver se funciona Funcionou Eita, cuzão Nossa, mas deu o milívio desse carro aqui, hein, velho Pô, agora eu deixei o meu no meio aqui, vai ser foda Queria dar um rolê com ele Vai que vai, vai que vai, vai que vai 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 Tá indo, hein Tudo isso pra não ter que tirar meu carro de lá, tá ligado Ah, ele foi travar na porta aqui, mano Pera aí Ah, esse aqui é mais gostosinho de dirigir, ó Só que é aquilo, né Ele é mais lento, né O barulho dele é chato Ih, mano Não, sai fora Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente aqui O que que é isso Ah, um rádio Parasol Opa Ah O que que serve isso aqui? Isso aqui é uma corda pra amarrar um carro no outro, né Hum Mangueira pra pegar combustível Vamos ver aqui se é isso mesmo, velho Pior que faz todo sentido isso, mano Ó, vamos pegar aqui E aí Te enfia aqui, é Ai, caralho Vai derramar tudo essa desgrama aqui, velho Opa Ó lá, ó Acoplei Acoplei Agora eu Eu clico Eu pego nela aqui Não Mano, tá ligado aqui, velho Tá ligado aqui e aqui, ó Agora Como é que faz agora, mano? Tá Poxa, fi Isso aqui é uma sucção muito doida, moleque Tá maluco Agora eu tenho que tirar ela daqui, né Como é que a gente vai fazer? Aí Essa mangueira aqui é da nova atualização, mano Essa mangueira aqui não tinha, não Beleza Um pouco mais de gasolina no nosso galão aqui É sempre bem-vindo, né, mano Moleque, essa mangueira aqui a bicha é cabulosa, viu, velho Vou levar ela pra nós Vou pôr no porta-mala O que que no porta-mala geralmente as coisas não some, né, velho Quer dizer, né Minha arma sumiu que tava aqui no porta-mala Eu acho que essa mangueira Ah, dane-se, deixa ela aí Dependendo a gente acha outra mangueira aí Dá nada, não E a carretinha Vamos engatá-la no carro aqui Porque eu quero saber, né Qual que é a pira aqui Eu quero ver se ela vai Se vai dar bom aqui, né Beleza E olha só Dá pra ligar outra carretinha atrás dela, mano Vamos lá Vamos meter o logo aqui, vai Não vou nem botar nada nela, não Só bora Deixa eu Ligar o carro aqui Já que essas carretinhas Elas ficam mais estáveis com coisas em cima dela, né, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou puxar ela aqui Dependendo de como é que ela se comportar Aí a gente coloca alguma coisa nela, né Com o volante vai dar pra fazer uma curva mais suave Então eu acho que vai ser de boa, mano Não vai ter sofrimento com ela, não Deixa eu ver aqui se o carro vai ficar mais amarrado Caralho, tem que ir com a segunda até 80 Aí, vambora Será que tá puxando bem o carro? Tá legal Tá ruim, não Olha lá, vamos pegar top speed, mano Com a carretinha Eu acho que agora com o volante Dá pra usar a carretinha de boa, velho Opa, opa, opa É Não tão de boa assim, né, mano Mas dá nada não A gente tá 360 com a carretinha e tudo Aqui foi porque eu deixei ela cair, tá ligado? Um pouco Aí ela deu uma segurada no carro Mas isso aí é de boa Ave Maria, ave Maria Olha, olha Olha ela fazendo drift Olha o carro indo pro poste Mano, meu Deus do céu, velho Não é de Deus essa carretinha aqui, velho Dá não, velho Mano, mas eu vou acabar abandonando a carretinha de novo, velho Eu não aguento, velho Não dá não, pô A gente tem que andar 5.000 km Já pensou a gente ter que andar 5.000 km Freando por causa de carretinha, velho? Sério Eu acho que é muita viagem usar de carretinha, velho Mas é aquilo, né A gente tem que... Nossa A gente tem que botar um peso nela também Pra ver como é que fica, né, velho Às vezes com o peso ela fica melhor É o seguinte Vou colocar esses galões aqui Gasolina, óleo e água Pronto Essas gasolina aqui não são muito importantes pra mim, não O que mais que eu coloco? As barras de ouro? Não, as barras de ouro não Barra de ouro deixa pra lá Só esses galões aí Bora ver de qual é Se cair também tô nem aí Eu acho que a gente vai ver também, né Cês fiquem atentos no retrovisor aí Pra se cair Cês me avisam, viu, mano Vambora Farol alto, né, mano Pois é, eu sempre esqueço Olha que diferença É o Drifter P.A. Uh, tá posto Vambora Tá, pô, já batemos no posto Duas horas depois Ah, vamos parar Vamos parar Tem um carro aqui Que é o nosso Que merda, mano Na moral, velho Véi, por que, velho? Eu só queria ver um carro diferente Cara, foi uma felicidade tão grande Quando eu vi aquele carro diferente, mano Sério Foi muito legal Foi muito top mesmo Colocar um pouco de álcool nisso aqui Esse aqui eu vou encher ele de álcool, mano Sempre que eu achar uma garrafa de álcool Eu vou Colocar nesse galão aqui Uh Ué É esse galão? O que que tem nessa garrafa, mano? Nossa, mano Ah, não Tem gasolina e óleo nessa garrafa aqui, velho Qual que é a pira, velho? Ah, para, velho Sempre tem álcool nessas merda aqui Por que que foi ter Olha, mano Esse carro é irmão do nosso, ó Ele é quase a mesma cor Só que esse aqui tá mais velho, né, mano? Esse aqui tá mais zoado Pode crer Que veio se ele tem combustível 400ml de combustível Ah, mano Dá licença, velho Não acredito nisso, não Ô, sacanagem Foi trollado Trollado total Em cima não tem nada Não, agora eu fiquei puto Porque agora o álcool do meu galão aqui Não é mais puro, velho Olha lá Ah, mano Dane-se também Ah, mano Qual que é a pira, mano? Mano, na moral, velho Esse jogo eu vou te contar um negócio Cara, no começo tava até de boas Ele nem tava bugando tanto não Mas no decorrer da viagem, cara Parece que vai só piorando, moleque Eu fiz uma live jogando esse jogo Eu cheguei a 2000km Quem viu Quem viu, viu Quem não viu Não vai ver mais Porque nem vou postar no YouTube Foi uma live inteira Curtindo música Só pra ver o que acontecia no jogo E o que eu tenho pra falar pra vocês Não aconteceu nada, mano Não aconteceu absolutamente nada Mas Agora o jogo atualizou Tem coisas novas Tem carro novo E vamos jogar de novo Essa bagaça Na live de agora Vai tá rolando agora Então se você acabou de ver esse vídeo Cola na live o mais rápido possível Pra você não perder, beleza? Tamo junto É o primeiro link na descrição Tô te esperando lá Falou Tchau